O creme de tratamento Seda Ceramidas é um cuidado intensivo que devolve o brilho e a força aos cabelos opacos e quebradiços. Esses 20 minutinhos são sagrados. Depois os meus cabelos estão prontos para o que der e vier. Sua viagem sai ou não sai? Ah, é? Você pode fazer mais pelos seus cabelos. Creme de tratamento Seda Ceramidas, uma vez por semana. E aí